Olá pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje, vamos explorar uma faceta pouco conhecida e intrigante da história de Pearl Harbor, que vai além do cenário convencional da Segunda Guerra Mundial. Na véspera do fatídico dia, um grupo secreto de diplomatas japoneses dissidentes, autodenominados Vozes da Razão, tentou estabelecer um canal de comunicação com autoridades americanas. Eles estavam profundamente preocupados com a crescente militarização do Japão e desejavam negociar uma trégua para evitar a guerra total. Os mensageiros da paz Esses diplomatas clandestinos, arriscando suas vidas, enviaram mensagens que delineavam suas intenções pacíficas. No entanto, devido às complexidades geopolíticas e ao clima de desconfiança, as mensagens foram desconsideradas pelas autoridades americanas, que interpretaram como uma possível estratégia de distração. O ataque inevitável Apesar dos esforços do grupo Vozes da Razão, o ataque japonês a Pearl Harbor aconteceu como planejado. No entanto, essa narrativa revela uma dualidade fascinante nos bastidores, onde não todos no Japão apoiavam fervorosamente a decisão de entrar em guerra. Consequências O grupo Vozes da Razão não obteve sucesso em sua tentativa de prevenir o conflito, mas suas ações lançam luz sobre as complexidades das relações internacionais e as lutas internas enfrentadas por aqueles que se opunham à marcha intransigente em direção à guerra. Epílogo Em última análise, essa história pouco conhecida destaca a importância da comunicação e da diplomacia mesmo nos momentos mais críticos da história. E, ao explorarmos esses eventos, podemos ganhar uma compreensão mais profunda das nuances que moldaram os acontecimentos em Pearl Harbor e, por extensão, o curso da Segunda Guerra Mundial. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo histórico fascinante como este. Até a próxima pessoal!